Olá, hoje apresentamos-lhe um produto de alta qualidade com características únicas para polir e dar brilho a superfícies. O Spray Super Polish da Blinker. Quais são as suas principais características em comparação a outros produtos do mercado? Permite um polimento rápido, conseguindo um elevado brilho e proteção duradoura da área tratada? É muito fácil e rápido de aplicar mesmo em superfícies de difícil acesso. Pode ser aplicado em uma ampla variedade de superfícies lisas, quer sejam envernizadas ou não. Não mancha nem deixa resíduos em superfícies de plástico ou borracha. Não é um produto gorduroso. Onde podemos utilizar o Spray Super Polish? Por ser um produto especialmente indicado para polir e proteger todo o tipo de superfícies lacadas ou envernizadas, é perfeito para aplicação em carroçarias de automóveis, caminhões e motos, bem como para ocultar pequenos riscos na carroçaria de veículos. Também pode ser aplicado em móveis, plásticos não envernizados e outras superfícies lisas. Por este motivo, é perfeito para oficinas de chapa e pintura, veículos pesados, concessionários, aluguer de veículos, centros de lavagem de veículos, frotas de veículos, empresas de móveis, de sinalização, de montagem de lojas, stands e feiras e, para qualquer profissional que trabalhe com superfícies envernizadas. Para melhores resultados, as superfícies devem estar limpas e secas antes de aplicar o produto e a recomendamos que se aplique manualmente com o nosso pano de microfibras. Não deve ser aplicado em superfícies quentes. Sem dúvida, um produto de excelente qualidade para polir e dar brilho a superfícies. Um produto com a garantia da Blinker.